E aí as pessoas inventam um monte de muletas, né? Aí toma mel com limão, uma pinguinha antes de começar a cantar, ovos cruz, então. E inventam um monte de mitos ou um monte de muletas para tentar justificar aquilo que não consegue fazer para não ter técnica. E eu acho muito interessante que as pessoas confundem em relação à aula de canta, aquela pessoa que tem uma voz bonita e canta até simpaticamente bem, como um bom professor de canto. Não, um bom professor de canto, ele conhece os elementos do canto e sabe para que serve cada exercício que vai passar para o aluno. E quando você pega um professor que tem um método progressivo e automaticamente o seu aluno vai ter resultado e você vai ter resultado na sua aula de canto, é muito triste a vez, quando chega alguns alunos que estudam 7 ou 8 anos até com um professor e chegam totalmente sem técnica. Porque na verdade aquele professor de repente deu aula porque ele também não tinha um método ou também não teve aula com alguém que tivesse uma metodologia que fizesse com que ele andasse tecnicamente e pudesse passar para frente a técnica que ele aprendeu.